O evento novo David Guetta do Roblox já está aparecendo para alguns usuários no site da PlayStory Isso e muito mais você verá nessa edição do Blox Radio Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte da Blox Radio Seja bem-vindo a mais uma edição do Blox Radio da sua rádio de Roblox E bom, vamos começando a nossa edição de notícias E bom, essas notícias vão ser de domingo dia 30 Por causa que no dia 1 de fevereiro não rolou muita coisa de direito aí não Ok, então, bora começando Pessoas estavam relatando problemas ao possuírem seu acesso ao Blox E estava interrompido Outros jogos estão travando pouco E o letidão no carregamento Como vocês verem a imagem aí da nossa fonte que se chama Twitter Aí da Roblox, ok? Vocês vão ver aí que tem aí Alguém aí da Roblox, sei lá Tem que processar a conta, mas Enfim, não deu certo, né? Infelizmente E... No domingo dia 30 eu acho que eu não vi isso Que eu tinha jogado o Roblox e não estava travando muito não Vamos para mais notícias aqui O youtuber comentou sobre o evento no mês de abril Que é o Metaverse Champions e Egg Hunting em abril Infelizmente não vai ter E ele afirmou lá no chat de voz Não, chat de... O chat normal, sem ser o de voz E infelizmente não vai ter o evento E falando de Egg Hunting A gente vai ter um... Um... Entre aspas, evento Egg Hunting Só que não vai ser oficial Do Roblox É Não vai ser oficial Mas Pelo menos A gente vai ter a sensação Como que vai ser Tipo Algum filme aí de dinossauro Eu sei lá qual Mas Pelo menos vai ser uma sensação boa E bom Vamos para a última notícia Que é o nosso destaque O evento David Guetta Já está aparecendo para algumas... Alguns usuários aí na Play Store E para mais Conteúdo da Blox Rádio É só acessar o Arroba Blox Rádio Underline Que a gente mudou o arroba E para o Tweet Que é o site roxo Arroba Blox Arroba Blox Rádio Oficial E a Bruna 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 Nossa Servidão Esporte Que a gente Rola Marroquice Lá De tanta notícia Que aparece No bot E Estamos Apera Mais Mais Estamos Apera Mais Estamos Apera 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 Apera